Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas por um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CS. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da Discrunch. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Bora aqui, bora. Tchau, Bru. Boa tarde, boa tarde a todos. Tchau. Boa. Salve. Faz o mesmo time aqui. Aham. Tô meio. Come on, let's go. Fica do CT de longe, Bru. Mantém B, vocês. Nada a meio. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Fica pro B, Dengiel. Não precisa vir em L, não. Se quiser passar, faz smoke. B, né? B. Não vir... É, C4, C4. Bombe. Lurker L. Eu tava participando. Nossa, ganhei assistência ainda. Tem isso. Tem muito dano. Ah, vocês eram ganhantes, bicho. Dá o sentido disso, velho Ajuda aí, cara Boa, último caverna Caverna, Bru, caverna Boa, areia, areia já, bombe Tua direita, Bru Bombe, Nilba Onde vai, Bru, onde vai? Então toma essa bala Quebra a janela Nada a meio Meu Deus Vou smulcar palácio X smulcar pra habitar Caverna, caverna, caverna Vou bangar uma, abro, vira Tetris, muito sabor, Bruninha Mais um tetris, caverna Preso tetris, boa, nerd E mais aí, caverna Vai ter que sair daqui, Bru A gente pega a volta dele Preso na sua esquerda, talvez Peguei Não sabemos desse Falácio Falácio Está todo fechado, ele é nosso Fala ainda Falácio De mech Preso o falácio Tem que clavar aqui, Azul Não é nele não, né? Sei lá, é melhor você comprar em loja Ah, não Nossa, dominei aqui Volta, volta, nerd Cuidado, rato Mola, rato Tem smoke aqui, acho que não pega nada Aí, viada Rato Tá voltando, mas eu dei Mais um rato Mais um rato Outro também Tinha um rato Tinha um rato Voltando 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 Bunga me Bunga me Alguém Vá 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 Tetris Ainda Caverna É isso? Vou Smocar a caverna Não Vá Smoke Vá Lá Não Vá Põe lá Vá Vá E aí já capi embaixo da janela, tentando pular, errei o pulo, errei o pulo, a rato, na rato eu, meu Deus Alina, ai meu bambi lá Peguei do meio, peguei CT, peguei CT Peguei CT Nossa, vai Bora, bora, bora Peguei CT Um Edward Nossa, caiu Tem um embaixo de vocês também Não, não, não Boa, um Edward embaixo Deve estar os três aí já Todo mundo bem Tá Tão descendo Vai passar a liga? Não sei Calma Vem ver Que matou ele Cuidado Cuidado com as costas, esse cara tá avançando também Vem na suas costas né Boa Um Boltz Abre Andrei, mata o Boltz Pegou? Boa, ai nossa Vem É isso. Como é isso até? Tá aqui, Bruno. Boa time aí. Ah, caiu, mas... Eu vou botar... Giga perto... Ah... Giga perto... Ah... 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 Boa, Bru... Mais uma janela... Não tem janela... Tem janela não, tem janela não... Peguei... Janela agora... Cuidado aí, liga... Não tem? Ok... Vamos passar L, Bru, vem... Fogo... É lá? Lá? Alô? Não... Agora não podemos perder essa aqui, senão vamos ficar sem grana de novo... Vem dar uma churrasco... É lá? Não tem um palácio... Não tem um palácio... Vem... É lá? É o deles... Vem... 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 Vou abrir o vinte e info desse? Não sabemos. Certei. Comeu. Deixa esse quadro pra trás, Bruno. Nossa. Esse moco tá errado. Peguei. Sai do meio, galera. Sai, 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 sai. Sai do meio, sai do meio, Bruno. Sai do meio, pega as quatro vases, nerd. Vamos finalizar juntinho aqui. Pode sair da B também, Andrei. Ou sobe e liga, sei lá. É pouquinho, hein, danger. A gente entra em ação. Vou aqui, galera. Vamos abrir na mirinha, tradezinho. Vamos preparar do poste, tá? Não precisa, não precisa. Sem flash. Tá, fechou. Vai ter areia. Nada perto. Vou lotar uma areia daí, danger. Isso. Nada da areia, galera. Nada sanduíche. Tem smoke pra passagem aqui? Ah, passou já. Pode plantar, pode plantar. Tem do pé, Andrei. Tem do pé, Andrei. Botou o Django. Django, Django! Ah, tá, ok. Plantou pra onde? Uou, galera. Que beleza. É, vai ser. Vamos mocar a janela. Mesmo esquema. Eles estão ruins de grana ainda. Só um cara vai dropar a arma. Joga a gente sempre junto, trocando kill. Já era. Me olhei, liga. Dois ligas, tô cego. E um L. Dois ligas e um L. Peguei um liga. Subi outro liga aqui. Subi o janelão já. Beleza. Pode estar pra A aqui. Aqui, ó. Vecinha, galera. Trader, trader. Sanduíche. Boa, Andrei. Ganha CT antes de plantar, porque ele pode estar palácio. Nilba. Ganha tudo aí primeiro. Beleza, CT é nosso. É, planta na smoke. Cuidado com a cabecinha, galera. Cabecinha 1. Cabecinha CT. CT, Andrei. CT é do Andrei, perfeito. Era do CT, o CT matou. O CT é lá, Andrei. Os dois lá, os dois lá, Andrei. Vai ter um nerd. CT, CT. No tempo, no tempo. Não vai dar tempo. Dá tempo? Não. Não, não. Boa! Valeu, galera. Vamos jogar. Vamos! Compra no Mercado Livre E é GG Easy, abraço Moleque sai no pinote Esses bonecos sem braço Na posição de bote MNR é bigode CSR é até bigode Maluco é patente alta E nem precisa de bigode Então streifa, banga, ruxa, mata